Música Estamos de volta aqui na telinha diversa, agora são 11 horas e é hora que é aquela hora que você de casa gosta, eu gosto, todo mundo gosta né Roberta? É a fofoca e a fofoca de segunda ela vem recheada né, porque o final de semana realmente bomba e olha esse final de semana teve homenagem, teve festa de aniversário, teve show surpresa pro pessoal lá de São Paulo, então assim, muita coisa. Então vamos dar início aí as fofocas do que aconteceu aí no final de semana e vamos começar então com a homenagem, porque olha, show dos famosos sempre dá o que falar né, e a Gloria Groove fez uma homenagem aí emocionante pra Marília Mendonça, como vocês estão vendo aí. Na foto ela então foi performando, caracterizada da cantora né, a rainha do feminismo e a semelhança gente, deixou todo mundo de queixo caído porque realmente ficou muito parecido, teve direito aí a Preta Gil chorar, todo mundo ficou realmente muito comovido com essa homenagem. E no Instagram a Gloria Groove escreveu então que antes, antes do show dos famosos começar, os participantes eles enviam uma listinha já selecionando quais os cantores e cantoras que eles vão querer homenagear né, no show dos famosos. E na listinha da Gloria Groove tava Marília Mendonça e aí aconteceu né, tudo assim super inesperado e ela relata que ela ficou na dúvida se ela fazia ou não homenagem, mas ela falou olha, vou usar toda a minha potência, tudo que eu acho assim, que eu acho incrível da Marília Mendonça e vou fazer essa homenagem. E que deu certíssimo né, a Gloria Groove ganhou nota 10 do público, ganhou nota 10 da Cláudia Raia, ganhou nota 10 da Preta Gil, Boninho claro que ficou no 9.9, que o Boninho ele faz de difícil nas notas né, mas isso refletiu também. Em emoção né, claro, essa homenagem lindíssima e agora a Gloria Groove tá aí em primeiro lugar, já na grande final, que vai contar com Gloria Groove, Vanessa Camargo, Robson Nunes e Vitor Clay. E lembrando então que a Gloria Groove tá em primeiro com 79.9 e que tá arrasando aí né, nas homenagens, realmente ela entra assim no personagem, é incrível né Mariana? É muito bom e eu acho que tem até a ver com né, talvez Gloria Groove já sempre se apresenta né, em drag né, sempre com um look diferente, se transforma a cada apresentação dela mesmo como Gloria Groove nos clipes, então assim, se transformar deve ser fichinha né. E maravilhoso, então se você aí de casa perdeu e é fã de Marília Mendonça e Gloria Groove não pode deixar de assistir né, essa homenagem, então coloca aí no Google que você vai ver essa homenagem lindíssima que rendeu até choro da Preta Gil. E vamos então agora de aniversário, esse final de semana foi comemorado o aniversário de 7 anos do Pless, que é o filhinho né, da Giovanna Elbank e do Bruno Gagliasso. O aniversário foi maravilhoso, cheio de super heróis e claro, cheio de famosos e uma famosa aí que deu o que falar também, que tava muito aguardada a presença dela, foi a Isa que a gente tá vendo aí na foto né. A cantora Isa que a Tite, que é filha do casal também, o sonho dela era conhecer a cantora e isso aconteceu pela primeira vez no aniversário e olha que lindo né. E olha, a pequena foi as lágrimas de tanta emoção dela ter conhecido a Isa e claro que a Giovanna Elbank também chorou e fez um textão falando sobre isso né. Eu até separei uma partezinha aqui do texto porque eu achei muito bonito e ela fala assim, olha, Ela finalmente pôde abraçar forte essa mulher tão maravilhosa que inspira tantas meninas e mulheres pretas como a minha filha. Foi emocionante ver tamanha felicidade da Tite. Eu confesso que eu chorei de amor, alegria e orgulho de ter uma mulher tão linda, generosa, poderosa e potente, inspirando a minha filha que é como é a Isa né. E realmente a Isa, ela é tudo isso e muito mais. E aí a gente toca num ponto muito importante que é da representatividade né Mariana. Então assim, aqui se as pessoas ainda ficam na dúvida da importância da representatividade, aqui fica claro o quão importante é. E ela que é uma criança, eu acho muito bonito porque criança é isso, não segura a emoção né. Então ao ver aí esse encontro, elas já tinham conversado por telefone, mas nunca tinham se visto pessoalmente. Ao encontrar com a Isa, ela caiu no choro e super de alegria. Então assim, muito importante né. Muito importante, essas fotos são muito fofas, muito lindas. Ela agarrada mesmo na Isa assim né. Então assim, nossa eu também fiquei emocionada lendo o relato da Giovanna Blanc e vendo essa fofura. Olha só gente, a carinha de felicidade dela, realmente apertando a Isa assim, você vê que realmente ela tá muito feliz. E é realmente isso que você falou né, a importância da pessoa dela. Ela é uma criança já ter uma referência de uma mulher que ela se vê ali né, aquela pessoa. Então ela entende que ela pode ser o que ela quiser, que ela pode ser né, quem ela quiser né. E a Isa, ela traz isso com ela mesmo. Ela traz. Inclusive a Thaís Araújo, que foi também na festa, falou sobre isso. Então assim, dessa representatividade das mulheres pretas. Então assim, incrível esse aniversário que teve tudo. Teve super herói, teve famoso e teve esse encontro maravilhoso que a gente trouxe aqui pra vocês de casa. Dá até pra falar que a Isa foi a super heroína da Tite. Exatamente. E se você aí de casa é noveleiro, vamos ver porque agora é o teste final. Por que gente, Verdades Secretas, segunda temporada, teve aí o seu fim né. E acabou claro que deixando os fãs impactados. E os dois capítulos finais né, os dois finais alternativos já estão disponíveis na Globoplay. E pela primeira vez uma novela brasileira foi apresentada com dois finais diferentes. Então aí, inovando né, no jeito que a gente conhece de fazer novela, de fazer final de novela. Que tava todo mundo esperando né. E tudo isso gente, rendeu uma audiência recorde de 40 milhões de horas consumidas pelos assinantes da Globoplay. E como a gente não gosta de dar spoiler, se você é fã de Verdades Secretas, então confere lá. Porque realmente os dois finais deixaram todo mundo impactado de queijo caído. Igual a novela já faz né, em todos os episódios, com enfim, trazendo vários temas aí né, que a gente não costuma ver muito na TV. Isso aí, e realmente as redes sociais ficaram fervilhando. Eu achei até engraçado porque as minhas redes sociais, o meu Twitter, desde o lançamento do Homem-Aranha, no meu Stranging Topic, só aparecia o Homem-Aranha. E quando saiu esses episódios aí finais de Verdades Secretas, foi substituído por Verdades Secretas. Então realmente teve um poder aí, porque foram vários dias, só o Homem-Aranha aparecendo ali pra mim. Exatamente, é um final que você, se você gosta de Verdades Secretas, você não pode perder. E aí depois a gente conversa um pouco mais né, mas aqui a gente não pode falar muito. Sem spoilers. Sem spoilers, isso aí. E olha que maravilha pros fãs de Luísa Sonza, que foram surpreendidos, os fãs que moram em São Paulo né, foram surpreendidos porque no Domingão a Avenida Paulista fecha né, e a galera costuma aproveitar o ar livre, enfim. E a Luísa Sonza surpreendeu com um show surpresa, com direito, a gente tá vendo aí o vídeo enquanto eu vou falando, com direito a performance, muita música, com né, vários bailarinos, dançarinos aí. E que deu o que falar, então ela fez aí essa surpresa no domingo ao realizar, é isso mesmo gente, um verdadeiro show no meio da Avenida Paulista em São Paulo. E ela que segue trabalhando né, a gente já falou aqui inclusive, ela faz um marketing muito bom né, tanto do álbum quanto das músicas dela. Então ela segue aí na divulgação do último álbum, que foi o Doce 22, lançado em julho deste ano. E aproveitou é claro, pra cantar Anaconda, que foi a última música dela lançada separadamente do álbum né, e que é uma música que eu amei quando lançou, a gente falou aqui também. Então assim, Luísa Sonza tá quase igual a Anitta né, não para, tá sempre inovando com novas músicas, show aí surpresa pro público. E é claro, olha só, a multidão adorou, e eu acho muito bacana quando pessoas famosas fazem isso, porque infelizmente Mariana, tem muito show que é caro, fã não consegue ir, sabe. A gente, também é outra coisa que a gente fala aqui no programa né, como tá tudo caro, então assim, tem gente que não vai conseguir prestigiar. E eu acho que isso poderia até virar uma moda a mais, sabe, porque aí o pessoal consegue aí né, ficar cara a cara com talvez a cantora, que ele nunca conseguiria talvez ir no show, e aí tem essa surpresa maravilhosa em plena Avenida Paulista né. É isso aí. E vamos terminando a fofoquinha com ela, a Anitta, que quase sempre bate o ponto aqui né, no nosso quadro de fofoca, porque ela não para. E olha só, se final de ano é tumultuado, correria pra todo mundo, agora imagina como é o final de ano da Anitta. Então é isso, a gente já sabe, ela vai trabalhar no final de ano né gente. E o fim de ano dela então promete ser de muito trabalho, ela que foi anunciada pra uma performance no especial de Réveillon da Miley Cyrus e do Pat Davidson, que será exibido aí ao vivo por um dos maiores canais de TV dos Estados Unidos, que é a NBC, como fala, NBC? NBC. É. E aí vai ser exibido em Miami, e ela fechou aí um contrato já milionário com isso, então assim, a Anitta realmente, eu acho que hoje a cantora que mais representa o Brasil na gringa né, tanto que ela tá morando na gringa, ela já voltou pros Estados Unidos, e assim, arrasando, porque né, qualquer um não, que é chamado pra um Réveillon da Miley Cyrus né. Pois é, e esse falou isso né, do fato da Anitta nunca parar, e literalmente ela nunca para, a gente vê né, quando ela veio pro Brasil, a cada cinco minutos ela tava num lugar diferente, fazendo uma coisa diferente, consegue fazer tudo isso caber na agenda dela, e sem mais, como você disse né, ano novo então, ano novo já é atrefado pra gente, meros mortais, imagina pra Anitta, e ela faz tudo caber na agenda dela, se desdobra, vai tá lá e vai tá marcando presença no show né, da Miley Cyrus e do Pat Davidson, então tipo, uma honra pra eles poderem receber a Anitta lá né. Com certeza, e se no dia 31 ela vai tá em Miami, no dia 30 na festa de pré-Réveillon, ela vai tá aqui no Brasil se apresentando aí na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que foi aí né, anunciado também, então assim, um dia ela tá aqui, outro dia ela tá lá, e maravilhoso né, porque aí fã brasileiro pode acompanhar daqui, e fã internacional também acompanha de lá, então é isso gente, final de ano da Anitta é correria, gente como a gente, mas mais correria ainda né Miley? Tem Anitta pra todo mundo né. Exatamente. Terminamos por hoje, só isso tudo. Então, é claro, amanhã a gente volta com mais fofoca, agora são 11 horas e 11 minutos, e você continua aqui com a gente no Manhã Diversa, porque daqui a pouquinho o Chef Arthur Veloso vai terminar do Salpicão Festivo, que ele começou lá no início do programa, é só o tempo de beber aquela aguinha, molhar a garganta, se hidratar depois de tanta fofoca, e a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho